Deixa eu gravar um tempo Não, meu Deus Cara, tu trabalha com a noite Pelo jeito Aliás, tem alguns filmes Que fura eu sei que tem Eles andaram furando por meu barco Quero ver se é cabelo Se deixar bem na caída Ah é, tipo esse furinho aqui Beleza Se deixar na caída Não, essa fica em cima O maior O João, onde está o patrão? Está atrás do meu banco Embaixo da coberta ali Tá, deixei o meu herói Olha o João Por que eu fui dar essa missão Para o Rafa Vai lá, estica aí Vai lá, estica aí Vamos lá As da ponta, bem abertinha Eu não tinha entendido Só E Essa aí já está passada Vário lá que pesca direto no branquinho Tá sério, já fui Hoje não né Até terça-feira Eu estou virado um galo velho Vou tomar chimarrão a primeira vez Muito prático Isso aí não é difícil de achar Acho em lojas de EPI Como é que sobe ele Como é que sobe ele, Ismael? Cara, aí é que está a sala Aí ó Aí, pega e amarra Aqui Ó Ismael, se der para baixar esses dois pés aqui Ele vai nos espeto Peguei e esqueci Aqui Tá bom? Eu tirei daquele toque de lá Só acho que está um toque no meio Não, não De cada um Alguma pode ter que Paca, eu vou ter que montar minha barraca sozinho ainda Meu Deus Não, mas eu sempre Eu sempre quando eu guardo ela Eu penso em guardar ela nas condições que eu vou precisar usar né cara Aí é mais garantido Normalmente Luz mesmo, não lembro do E a gente tem com lampião cara Meu pai tem até hoje tem lampião guardado Vê como as coisas mudam né Vem dia o cara Sim Eu também me recordo bem Barraca em uma delas Botar uma lateralzinha assim É Para não sujar os pés Para ficar entrando dentro da barraca É isso que eu digo Eu fui ver Tinha uma lona de 6 também Só que porra Tira ali Danço velho Pera aí agora Ó pera aí velho A gente tá puxando a barra O 4,79 A grande A raiva É o latão é melhor Mas é que eu já tinha saído Semana passada que eu comprei Tá puxa até encostar no topo Aí Cima lá Eu digo aqui na região assim Ah que nem ontem que foi fechar com o maluco lá Certo Não, naquele caso Depende cara Alguns pagam Outros Não Depende do Depende do Eu queria fazer por conta Quer uma ajuda aí cara Não Tá duas horas Duas horas Duas horas Diga nessa lona Na verdade Vocês estão conversando com Já vai passar? Vai Pode Só que eu não botei Não peguei a lona Não Não Aí eu boto mais Mas a gente arrasta pra lá Se eu for não ficar fora da lona Não é que eu vim Tá na verdade Pode vir mais acessível É O melhor é quanto mais tuberto A verdade Aí deu boa É muito lixo Depois de 3 anos de amizade 3 anos Eu sempre te convido pra ir nos lugares Sim Vai pegar uma barra de louva Isso é o único que eu vou vir Lá Tá mais uma Pra melhorar meu equipamento Puta que pariu Mas o cara O cara pobre É o Essas coisas não é de uma vez Da noite É É Cara pobre Não E eu Faca de churrasco Carpe de churrasco Duas canequinhas Uma frigideira Uma frigideira Peraí que eu não trouxe ovo Uma panelinha Eu pensei em trazer uns ovos Ah tinha que trazer uns ovos Eu não Tu que tinha que cuidar da comida Ah cara eu Porra Faz uma chama do caralho Já vi E se vira Se vira bem cara Pra esquentar uma água Pra fazer um arrozinho Você encostou Numa costeira Lá quando tinha O caiaque Não é que isso aqui É pra uma pessoa Tipo assim Quando o cara tá Bucha Eu já te falei Bucha é tudo Ó café Tem o kitzinho pronto Tá ligado Coisinha de comida Eu coloquei aquele Nessa aqui ó Se vira né Tá logo Kit sobrevivência Aqui ó Aliás se ela ver Ela vai ficar louca Cara deve ter umas 30 Dessa daqui Ele ganha final do ano né Pô isso aqui é legal Cara Não aguenta Isso ai ó É vamos deixar aqui Os utensílios Deixa aqui dentro Ó Eu trouxe prato Palher Colher Aqui ó Tu põe em cima do carro Dei pra tomar banho? Não Pra tomar banho eu trouxe outra Pra ter uma já Pronto Não vou amarrar Tá E a minha ideia cara É pra gente lavar a mão Lavar uma loucinha rápida Entendeu? Então vamos deixar aqui ó Na verdade o ideal é do outro lado Do caimento Mas tá bom Uma coisa Aí ó Tira o meu galão daqui Da casalho Da casalho É potável igual É potável Cara a vida toda Nós bebemos na torneira E nunca morremos Por que eu trouxe esse daqui? Porque esse daqui Pode ser pra ferver Tá ligado? Tipo Timarrão É Cara Olha quanto cagadão era melhor Cara eu não relaxo Mano Eu não relaxo pra cagar Cara É um problema Sério mesmo? Senta na banqueta e caga ué Não eu acho um toco Alguma coisa Faça ai depois Vamos escolher um lugar Vamos falar assim ó Pra cagar Cada um escolhe de um lado Porque daí nós vamos ficar andando Na bosta do outro Dá uma Ó que aqui cagaram Não Essa daqui é de internet Aliás se ela ver Ela vai ficar louca Cara deve ter umas 30 Dessa daqui Que ganha final do ano né Pô isso aqui é legal Cara Aguenta Isso ai ó É Vamos deixar aqui Então ó Os utensílios Deixa aqui dentro Ó Eu trouxe prato Palher Colher Fala meus amigos meus Muito bom dia Sejam bem vindos ai a mais um vídeo Olha que lugar maravilhoso estamos Pensa no acampamento aprumado Olha só velho Que lugar fera Estamos aqui em Itaió Em Santa Catarina Um lugar paradisíaco Espero que tenha muito peixe Mas deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho o acampamento aqui ó Vou tomar uma loninha aqui As barracas já estão pra cá O gaúcho já tá aqui Temos a mesa do bistrô O cara conseguiu trazer a mesa do bistrô Ele roubou ontem à noite uma baladinha Olha aí ó Tudo pronto aqui Utensílios Panelinha Tudo certinho pra fazer um café Gelo, muito gelo Geladas Fala Rafa Fala Tch Rafa tá aí também Rafa que Conseguiu acesso pra gente aqui Esse aqui é o nosso Kit pra Lavar louça Toma aprumado pesado Agora a gente vai Terminar de ajeitar as coisas E vamos cair pra pescar Ver se a gente pega umas traíras Fechou? Valeu Aí ó Eeeh sapateia bicha veia Iuhuuu Coisa linda papai Vem gulia, vem Vem cá menina Que coisa linda Olha que cena Que água limpa Cara Vem cá garoto Dá teu show Eeeh gulia Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Que top velho Top, top, top Olha aí galera Começamos bem hein Primeiro pontinho que eu veio bater Olha aí ó Caraca velho Vai ser uma pescaria animal Se Deus quiser Já vamos soltar isso aqui Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Primeiro pontinho galera Primeira arremessa aí No pontinho já saiu ó Vai embora Vai Caraca eu ouvi essa hein Rafa, pelo amor de Deus Espera um pouquinho Obrigado meu Deus Uhuuu Saiu Ó, ó Meu que salto cara Ó Aí Eeeh Munai a veia Uhuuu Joga que tem mais uma ali Rafa Não foi essa aqui que bateu antes não Venha surfando gulia Uhuuu Eeeh lapada de traíra Saiu aí também? Aí ó Top, top, top É Lapa Lapa de traíra Nossa galera, muito bom Um pontinho que a gente tá aqui Os três pegando peixe aqui no mesmo pontinho Tomei uma pancada, uma traíra boa ali Olha lá ó, triplê ó Três carregando peixe aí ó Ah, sempre tinha que ter, tem que ter um incompetente do grupo né? Só porque eu falei que era triplê, vai Vai, vai que eu vou filmar Cacete velho Bicho Bicho é insistente hein, manda aí de novo Ei, agora tu trabalha assim ó Quando chegar ali no capim tu para Isso que só dá um toquinho nela Agora para Dá só um toquinho Para de novo Dá um toquinho, para de novo Isso, continua Vai Fisga homem Olha como ela tá vindo atrás cara Olha Cara, eu tô filmando isso velho Tá filmando? Vai fisguem Aí Aê Agora tá, não acredito nisso Ô gaúcho Aí não dá gaúcho Ô gaúcho 10 batidas 10 da... Não, não, não gaúcho Tá louco aí tu... Aí tu acaba com a classe gaúcho Tá embaixo Aí 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 Eu vi que tu tava embaixo Dá teu show bicho velho Cara, essa cena ficou linda velho Olha, ela veio por baixo assim ó Tchum, tchum e pau Aí galera Agora Mais uma traíra Cara, que lugar fantástico a gente tá A gente tá aqui em Do outro lado o gaúcho Todo mundo pegando o peixe Divertindo Cara Olha lá o gaúcho Agora ele conseguiu pegar aquela traíra que ele tava tentando Aí ó, mais uma pra água Cara, que lugar fantástico Que pescaria Eu tinha muita saudade de pescar num lugar como esse Um lugar É... Com vegetação natural É... Com muita... Com muita vegetação que a traíra fica escondida Isso é muito legal pescar de frog E é o que a gente vai mostrar pra vocês aí Muita pescaria, acampamento E tudo que vocês gostam, tá bom? Acompanha aí E vem muito peixe por aí Valeu! Aí... Vem... 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 Vem, guria Meu Deus Um quilo de mato 100 gramas de traíra E um quilo de mato Se tiver ainda aqui Capaz que saiu já Bem capaz que saiu já Não, tá aí Um quilo de alface Onde ela bateu tava limpo Mas depois, meu amigo Vem aqui que eu não quero me molhar Aí, ó Já saiu metade da alface Aí, ó Suvelinha Que pesou foi alface Por isso que tem que ter um equipamento forte, galera Se não... Não tira Lugar com vegetação Se o equipamento for fraco Não vai tirar Aqui Tome Vai Com alface tudo, vai Que mergulho, hein? Ai, guria Ai, solto Desgraça Suvela Mas eu quero Vem Vem Vem, suvelinha Vem, suvelinha Aí, ó Eu falei que ela ia vir de novo Ai, solto Caramba Caramba Que pancada Cara, eu não acredito que esse peixe me deixou Na mão, velho Ai, bateu na cabeça do frog Caramba Galera É bordoada em cima de bordoada É muito peixe nessa represa Muito legal, velho Nossa Senhora Agradecer ao pessoal aí Da propriedade que liberou pra gente Porque isso aqui é um paraíso E eu vou querer voltar, hein? Eu vou querer voltar aqui Que que é isso? Você tá doido? Primeira manhã de peça A gente já tá se divertindo pra caramba, cara Muito bom, muito bom Vamos lá